O que atualizou aqui? Eu tenho como saber? Cara, meu mercado tava bonitão, né, véi? O que atualizou aqui? Nem sei, mano. Só corrigi o bug. Ah, não. Então não vai ser legal jogar essa porra. Sabe por que eu dei uma segurada do jogo? Porque com todo respeito. O jogo chegou num ponto que não tem mais o que fazer, a não ser esperar vir cliente e ficar repondo o estoque. Só isso, mano. Porque assim, tipo, eu ficava repondo o estoque, eu não tenho como contratar um funcionário. Chegou num ponto que eu não tenho mais o que fazer, tá ligado? Aí é só juntar dinheiro pra comprar mais produto, aumentar o mercado. Mas não tem, tipo, uns funcionários novos, sei lá, chance de alguém vir roubar. Essas paradas assim que vai ficando mais dinâmico. Pra começar a jogar, dá pra jogar suave. Você vai bater umas 6 horas de play assim, maneiro, até organizar, pá. Aí depois fica num caminho sem fim, mano. Você não tem muito o que fazer, tá ligado? Não, então. Mas não é que simulador é isso, ô Gusanto. É que esse em específico, não tem mais update. Não tem o que eu fazer. Tá ligado? Entendeu o que eu quis dizer, não? O outro não entendeu. O jogo é muito bom. Eu jogaria isso aqui 30 horas por dia. Mas, pô, tinha que ter chance de roubo. Tinha que ter pelo menos um cara pra repor o estoque e você juntar. Pelo menos que tivesse ele, leve o 50. Aí eu tenho que alcançar o 50, sabe? Teve update, mas update não teve nada. Quer dizer, vamos ver aqui em vez de eu falar, né? Ah, tem repositor. Falei demais, porra. Aí, ó. Ó o repositor aí, ó. Não, ele não. Onde é o repositor? Ah, eu compro e ele repõe. Caralho, repositor. Só isso que teve? Level 22 eu pego, calma. Licença. Deixa eu comprar, então. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma cara... Eu vou comprar uma parada de cada. Falei no verdinho. Vamos ver se ele tá repondo. Amigão! 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 Você está vendo? Eu não te pago pra ficar aí, cara! Tá demitido. Demitido! Será que ele pega daqui de dentro? Ah, eu tenho que ter um armazém pica pra esse pau no cu pegar, velho. Olha só, mano. Eu tenho que ter um armazém, mano. Fudeu. Vou ter que aumentar meu armazém, chat. Pô, mas esse repositor é lentão, hein, malha? Deixa eu ver se ele pega daqui de dentro. Calma. Calma. Ah, ele é rapidinho, mano. O cara é bom. Esse cara sabe o que faz, hein? Esse cara sabe o que faz. O cara é inteligente. Ele tem a sagacidade. Será que ele vai pegar essa caixa aqui? Ele só pega a que está na prateleira? Calma aí. Eu marquei. Eu não posso querer botar isso aqui aqui em cima? Buguei. Quero ver se ele pega o que está aqui. Calma. Deixa eu ver se ele pega o que está aqui, mano. Faz esse teste. Que aí eu não preciso comprar a prateleira, nem gastar dinheiro. Beleza. Vai estar bombando o supermercado do peixão, hein? Será que eu vou ter que aumentar o estoque, então, né, galera? Eu já vou comprar aqui. Caralho, fodeu. Estou todo desorganizado aqui, mano. Ó, o frango está acabando. Acabou a soda. Beleza. Onde é a porra do zap? Onde é a porra do zap? Café. Vou ajudar esse lendário, mano. Não comprei zap, não? Ué, eu não comprei o zap, não? Ovo de quantas caixas isso aqui? Calma, galera. Calma, galera. A gente está fazendo o melhor para poder fazer um serviço para vocês aqui, viu? Se alguém reclamar, eu quero que se foda também. Vai lá e compre outro mercado. Eu, hein? Não fode? Eu quero ver se ele repõe isso aqui, ó. Ele só pega o que está na prateleira, né? Deixa eu ver. Filha da puta. Você é o pior, mano. Eu contratei um cara que não trabalha spawn no cú, velho. Pô, mano. Eu vou ter que fazer tudo para esse cara, velho. Deixa eu ver se ele repõe o que não tem, então. Deixa eu fazer um teste aqui. Ó. Ele vai botar lá no lugar, esse pau. Vai pegar o zap. Vamos ver se ele vai botar o zap no lugar dele. Meteu. Mas se não vai botar um, amigão? Está achando que vai virar um morango? Beleza. Então, calma aí. Cara, eu chutei. Gente, então eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa eu esperar passar a noite. Eu vou repor todo o estoque e vou fazer... Eu vou comprar aqui mais um lugar aqui, ó. Não é a boa fazer isso ou não? Ó. É que eu estou devendo o banco, né? Deixa eu ver. Mercado. Não. Gestão. Nossa, eu estou devendo muito, mano. Não vou pagar, não. Nossa, eu tenho armazém para comprar, ó. Deixa eu ver como é que está a sessão 2, norma Zé. Só isso, mano? Pô, eu acho que dá, hein, mano? Mano, não vou pagar porra nenhuma, não. Zé, ô, Bim, obrigado pelo sub. Quero que se foda. Mano, eu vou comprar as prateleirinhas aqui, ó. Comprar a prateleirinha aqui, eu vou comprar. Três prateleiras, pai. Deixa vencer o dia aqui. Vou botar esse cara para trabalhar. Ele vai repondo tudo. Não vai faltar produto nenhum, mano. Finalizei o dia. Pega a visão. Vão tomar a sua propriedade? Vai nada. Quem manda sou eu. Ninguém sabe de nada, não. Ó, não vou iniciar a loja ainda. Eu vou comprar já três bagulho desse. Um. Dois. Ó. Três. Quatro. Dá para passar. Beleza. Vai repondo aí, meu amigão. Cadê ele trabalhando? Não quer saber de nada, né, mano? Beleza. Lá em cima aqui não dá não, não, né? Beleza. Eu tenho que ter um produto de cada. O foda é que se acabar, eu tenho que colocar aqui no lugar, mano. Aí eu não sei o que está acabando, tá ligado? Ele não pega e traz para cá, né? Seria pica se ele trouxesse para cá, porque eu nunca vou saber, mano. Entendeu? Por exemplo, produtos. Aí eu parei no zap, eu vou comprar. Opa, quase caiu aí, hein? Entendeu o que eu estou falando? Não vou lembrar onde está cada coisa, mano. Mas ele vai repondo aí. Eu não vou lembrar mesmo, ainda mais que eu estou jogando desse jeito. Ele te avisa? Tem foto, mas eu não sei se eu tenho tudo aqui. Ele já deu umas botadas, ó. Já botou o macarrão. Vamos ver daqui se tem, ó. Aqui está faltando, eu acho. Mano, eu tenho até o atum, velho. Cara, é muito rango que eu tenho, bicho. Eu já troquei o produto, ó. Porque acabou a prateleira. Fudeu, acabou. Ó, vou botar aqui. Deixa os caras descansar. Esse vai ser o arrombado que mais vai trabalhar nessa porra. Vai tomar no cu. Maluca. Luquinhas, obrigado pelo sub, mano. Achei o jogo. Chef Life, a Restaurant Simulator. Beleza. Mano, fudeu. Eu não tenho mais dinheiro. Mano, fudeu. Mano, eu estou com 700 conto, bicho. Botar o frango aqui. E... Onde que eu parei, mano? Vai ter um produto de cada, pelo menos, mano. Onde que eu parei ali no... Mano, ele não está enchendo nada, velho. Foi o meu dinheiro todo. Beleza. Bom, eu tenho bastante produto aqui para ir repondo, né? Tudo investido. Deixa eu ver o que está faltando. Alguém consegue olhar e lembrar o que está faltando? Vou comprar mais um cereal. Mano, está faltando tudo aqui, né? Na real. Isso aqui embaixo. Pardo de água eu tenho. Cara, eu acho que está faltando... Cara, está faltando coisa para caralho. Eu sei que tem uma porta aqui, mas eu tampei. Mas essa porta ainda não tem acesso, não. Não me interessa essa porta, não. Não faz diferença muito, não. O que está faltando, velho? Cara, eu vou comprar mais um de arroz parbolizado. Aqui embaixo era o que, velho? Que eu não lembro. Não tem como saber, né? Não era fardo de água ali, eu tenho certeza. Não era fardo de água. Não fala merda. Fardo de água é no outro corredor aqui, ó. Aqui era alguma coisa de farinha. Será que era macarrão? Era macarrão. Era dois macarrões. Bom, vou comprar dois macarrão. Beleza. Beleza. Agora eu tenho... O que você está repondo aí? Para repor, não é para repor full? Ele não vai ter que ficar trabalhando full? Aqui eu tinha alguma coisa, mano. Isso é leite? O que é leite, mano? Sei lá. Está tudo num precinho legal, mano. Se eu aumentar o preço de tudo aqui, eu não vendo nada. Acho que não está faltando nada. Vamos ver o que esse pau no cu está fazendo. Vamos ver. Botando água, amigão. Botando água. Primeiro cliente. Estou sentindo que está faltando alguma coisa, vai. Na moral mesmo, eu estou achando esquisito, mano. O cliente tem Música ambiente Não quero música ambiente não Ele está repondo uma parada Mó inútil Ele está repondo Mó parada, mó inútil Aqui acabou, o que tinha aqui em cima? Eu não lembro o que tinha aqui em cima Nada, né? Aqui era o café Nossa, estão comprando pra caralho Será que se aumentar o preço de tudo Não vai dar merda não, véi? Dá uma salgadinha João, obrigado, mano O que é isso aqui? Fala, Gabudo Manda salve Lado de água aqui, ó Salve, meu lindo Como é que você está? Não quero Pegar essa porra Já que você não pega, né Seu paluco Só tinha um Só tinha um Você deixou um aí, seu merda Ah, eu consigo comprar mais de um E botar no mesmo estoque? Tipo, eu consigo botar O mesmo de vários Mentira Então, por exemplo, vou comprar dois aqui Vou escaralhar esse café Vamos lá Mentira Você é louco Não tem como, então Não, agora não tem como dar errado Agora é progressão total, pô Agora é progressão total, pô Pega a visão Se liga só no que eu vou fazer Ó Deixa eu pensar no que eu vou fazer Eu vou ter que comprar mais uma Não Eu vou comprar três produtos de cada Dois, na real Em ordem Vou comprar dois desse Dois desse Dois desse Dois desse Dois desse Já vou começar Macarrão Eu vou começar por ordem Pra eu me organizar Não, não vai dar Onde tá o macarrão? Lá em cima Macarrão só cabe duas caixas, será? O estoque tá cheio Fica aqui no meio, então Óleo, óleo Óleo, óleo Alguém tá vendo óleo? Óleo 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 Ué, isso aqui não é óleo? Precisa ser os produtos Precisa ser o seu... Ah, olha aí embaixo, tá Óleo Caixa maior Caixa maior só cabe duas Óleo É... Saco azul Saco azul Saco azul Saco azul Saco azul Saco azul Pão, 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 pão Bom, eu vou deixar aqui já Separado É, esse negócio Esse negócio aqui eu já vou botar aqui já Por que não tem? O que já tem dois já O cara já tá ligado É, cereal Cereal Atenção, atenção Atenção Chamado para o cereal Zero Zero Ah, o cara já tá ficando de noio Que isso? Não tô fazendo dinheiro não, mano Tô sentindo um problema Se eu pegar o nível 22 Eu pego outro bagulho Aí eu comprei dois, dois Eu vou comprar Dois Dois Dá um salve, Gab Meu lindo Beleza Café Café Água Salve, meu rei Vou botar essa água aqui Esse negócio aqui eu tinha visto em algum lugar, velho Alguém lembra? Alguém lembra, mano? Ninguém lembra, velho Bom, vou botar aqui embaixo O caixinho do Beleza Ovo Pegar no meu ovo